A abundante luz natural que entra por janelas ou portadas presentes em três quartos da casa permite ver e sentir que estamos em pleno coração do chiado. O espaço revela uma certa dualidade, com algumas divisões sobre o comprimento e outras mais largas, integradas numa disposição circular que torna ainda mais interessante o uso fruto do conjunto. A ambivalência surge também no oscilar entre o registro aristocrático de alguns espaços, incluindo tetos ornamentados com relevos e a simplicidade de outros. Estende-se ainda aos materiais de construção, com a madeira a prevalecer, nomeadamente ao nível do pavimento, e a pedra a impor-se, mas estática, na sua antiguidade pombalina numa cozinha aberta, porém à modernidade. A possibilidade de remover algumas paredes interiores para criar espaços mais amplos estimulará de certo o desafio criativo do futuro dono deste amplo imóvel de 326 metros quadrados. Afinal, estamos numa zona da cidade onde recriar o passado é sempre uma atitude com o futuro.